o brunão que você tá fazendo aí é mostra que o santo que você projetou é aí o brunão é o responsável né para pela confecção do santo está chegando todos os idos graças à empresa e nova vidros a verão preto aí é muito bem e a tira o caramba é vidro para caramba e aí tem mais ali ó nossa vamos montar um aquário de jumbo aí logo logo o preço para distribuidor então melhor coisa que tem cara aí